Hoje eu decidi falar um pouco sobre o PS5 e sobre a nova geração que está chegando aí de uma forma geral, beleza? Vamos lá então! Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou dar uma pausa nos games de tiro tático que vocês estão acostumados a ver por aqui para abordar um outro tema, né? Mas o que tem tudo a ver com a temática do canal e com certeza vai trazer uma discussão bem interessante por aqui, certo? Mas antes, como sempre, curte o vídeo, compartilha, apresenta o canal para os seus amigos aí porque isso é muito importante. A gente tem vários conteúdos aqui sobre games como Metal Gear, Splinter Cell, Sniper Elite, Ghost Recon, COD, enfim, jogos de tiro tático de uma forma geral. Então se você curte esse tipo de game, você está no lugar certo, ok? Se inscreve aí e vamos para o vídeo. Então senhores, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro, é uma coisa bem importante isso, eu quero deixar muito claro, que tudo que você vai ver nesse vídeo aqui é apenas a minha opinião, ok? Apenas isso. E aí eu estou dizendo isso porque eu sei que quando a gente toca no assunto Sony ou Microsoft, automaticamente aparecem inúmeras pessoas tumultuando a discussão e tal, parece fanboy de tudo que é buraco do mundo para poder te xingar. Então eu já aproveito para dizer também que os comentários ofensivos, eles serão automaticamente deletados, ok? Acho que as pessoas por aqui tem total condições de manter um debate num bom nível e conversar sem ofender ninguém. Então eu conto com todos vocês. Vamos lá. Então, como vocês que já estão aqui há mais tempo devem saber, eu sou gamer de console, ok? Eu sempre joguei nos consoles, em específico os consoles da Sony, ponto, ok? Eu não tenho absolutamente nada contra os consoles da Microsoft, gosto também, já cheguei a utilizar alguns deles, gostei muito, inclusive até curto bastante o controle do Xbox One, até mais, na verdade, que o do PS4 em alguns momentos. Mas eu sempre preferi os consoles da Sony, mas porque tem a questão dos exclusivos, que eu gosto muito. Então, apenas isso mesmo, sem fanatismos. Tenha isso em mente. Eu tive o PS1, tive o PS2, o PS3 e nessa geração, claro, que eu acabei optando pelo PS4, né? E eu sempre percebi que sempre que uma nova geração, ela se aproxima, não só eu, mas toda a comunidade gamer de uma forma geral, elas ficavam numa ansiedade muito grande, né? E tal. Mas, não sei, dessa vez, definitivamente eu não tenho percebido isso. Em todos os grupos que eu participo e tudo mais, eu tenho visto uma coisa muito sensual, pessoal muito de boas, né? Nem parece que tem uma nova geração se aproximando. Na verdade, já chegou a nova geração, né? Mas, realmente, não percebe, né? Eu não vejo o pessoal nem um pouco empolgado. Eu também não tô muito empolgado, né? Na verdade, essa nova geração nem parece uma nova geração, sinceramente, né? Eu lembro que o hype era gigantesco, né? Do PS1 pro PS2 era uma coisa absurda, todo mundo comentava e tal. Do PS2 pro PS3 também, nem se fala, né? Era a mesma coisa e tal. No caso do PS2 pro PS3 tinha a questão do salto gráfico também, que era gigantesco, né? E a chegada da autodefinição e tal, tinha um controle mais sensível, aquela coisa toda. Todo mundo queria ver aquelas novas tecnologias e tudo mais. Do PS3 pro PS4 já não foi tão grande a diferença, mas também existia essa diferença. O hype também tava alto. Tinha, por exemplo, ali o controle do PS4, que era bem diferenciado em relação ao do PS3, que isso já prometia uma experiência nova, aquela coisa toda. A gente tinha, realmente, a sensação de que coisas novas estavam por vir. A gente via novas tecnologias chegando ao mercado. Mas, agora, sinceramente, do PS4 pro PS5, pelo menos a impressão que fica, pra mim, é que o PS5 é um PS4 Pro 2.0, sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Um PS4 com SSD e com Ray Tracing, né? Sei lá. E aí eu posso estender essa crítica também para os consoles da Microsoft, né? Que também nessa geração trouxeram pouco ou quase nada de muito expressivo. E aí, quando eu falei agora há pouco que o hype era grande do PS1 pro PS2, do PS2 pro PS3, eu também vou estender isso pra o Xbox, ok? Eu tô falando de PS1, de PS2, porque era a minha perspectiva, certo? Mas, exatamente tudo que eu falei aqui sobre os consoles da Sony, do PS1 pro PS2, PS2, PS3, PS3, PS4, você automaticamente já pode converter pro Xbox normal, o Xbox lá, o grandão, que era só o Xbox mesmo, pro 360, do 360 pro One, né? É como eu tô dizendo, eu dei a minha visão do que tava acontecendo. E a minha visão do que tava acontecendo era do ponto de vista dos consoles da Sony. Por isso que eu citei esses, ok? Mas, voltando aqui ao assunto da nova geração, praticamente essa nova geração, ela se resume a consoles, né? Que trazem um carregamento mais rápido e meia dúzia de reflexo ali via ray tracing. E isso é 60 FPS, né? Aliás, 60 FPS se você quiser jogar em Full HD. Porque se você quiser jogar os games ali em 4K, que é a nova modinha da comunidade gamer, né? Quer dizer, da comunidade gamer de consoles, né? Porque chegou muito recentemente a questão do 4K com o Xbox One X, que popularizou esse negócio. O pessoal do PC já tem acesso a isso há um bom tempo. Mas o pessoal dos consoles agora tá meio que nessa modinha aí do 4K, todo mundo quer 4K e tal. Então, se você quiser jogar seus joguinhos aí em 4K, você vai ter que voltar pros 30 FPS de sempre lá, ok? Não se anima, não. Enfim, eu acho que hoje eles entregam, os consoles novos, no caso, eles entregam muito pouco pelo valor que eles cobram. É basicamente isso. Aí eu sei que muita gente vai dizer, ah, mas quando os novos games da geração chegarem, aí a gente vai ver o verdadeiro poder e tal, aquela coisa toda. E eu concordo, né? Até porque geralmente é assim mesmo. Os primeiros jogos da geração, eles não trazem nenhum salto gráfico, não trazem nada de muito diferente. E daqui a uns dois anos, mais ou menos, vai começar a aparecer os games que realmente foram desenvolvidos aí pra essa geração. E aí sim, esses games, eles poderão justificar a compra de um console de nova geração. Mas o que a gente vê hoje é que as pessoas correm desesperadas atrás dos consoles novos, né? Os consoles esgotados aí por todos os lados. Tanto os Xbox como o PS5. É uma coisa realmente absurda. O número de vendas também estão quebrando recordes, né? Tanto a Microsoft quanto a Sony estão quebrando vários recordes de vendas aí e tal. E sinceramente, eu não vejo muito sentido nisso. Pra que a gente vai pagar mais por esses consoles e ainda servir de cobaia com aparelhos que dão inúmeros problemas, que a gente sabe que são típicos de consoles de nova geração, né? Isso é até normal. A gente já tá até acostumado a ver consoles que acabam de chegar e chegam cheios de problemas e tal. Enfim, muita gente compra até aparelhos de lá de fora e aí não tem garantia. Ele dá problema aqui. Cara, realmente isso é uma furada, né? Pra que comprar esses consoles caríssimos pra jogar os games que a gente já joga hoje nos nossos consoles atuais? Sinceramente, eu não vejo lógica nisso. Não vejo lógica nenhuma. Sendo que a gente pode pegar, sei lá, daqui a dois anos o console mais barato. Totalmente revisado, com todas as correções e podendo jogar jogos de nova geração. Eu acho muito mais lógico. Mas, enfim. É nova geração, mas de inovação de fato a gente não tem quase nada, né? A geração nova é só no nome mesmo. Eu lembro da época que existiam ainda só rumores, né? Antes dos consoles serem revelados. E os rumores eram sempre de que a nova geração seria incrível, que traria muitas novas possibilidades, inovações e tal, aquela coisa toda. E aí, quando de fato foi anunciado, todo mundo ficou naquela, né? É... SSD, né? É... Carregamento rápido, 4K... Tá entendendo? Foi bem bruxante. Sinceramente, eu não tô com nenhuma pressa pra poder comprar esses consoles. Quando os grandes games começarem a sair, aí sim, com certeza eu comprarei. Tanto o PS5, como com certeza eu compraria também o Xbox Series X. Até pela questão da produção de conteúdo, né? Porque se fosse só pra jogar mesmo, eu escolheria um e iria de boa. Só que aí tem uma outra questão nessa história aqui, né? Porque se eu tô, por um lado, eu tô muito decepcionado com os consoles da nova geração, que de novo eles não tem quase nada, né? Eu posso dizer que eu tô bem empolgado em relação a uma outra coisa, ou melhor, a uma outra plataforma, que é o PC, ok? Como vocês já devem estar sabendo aí, eu tô montando um PC gamer que vai me abrir novas portas, né? Pra poder me dar várias novas possibilidades. Inclusive, em relação a games que eu gostaria de jogar e que, infelizmente, só estão disponíveis no PC. Eu gosto muito da praticidade dos consoles, mas como produtor de conteúdo, infelizmente, o console, ele tá me impedindo que eu possa voar mais alto, digamos assim, né? Praticamente tudo depende de um PC, né? Eu tenho perdido várias propostas, por exemplo, né? Por causa que eu não tenho um PC gamer, por exemplo. Então, chegou a hora de fazer essa migração. Eu não vou sair totalmente dos consoles, eu vou continuar tendo os consoles, né? Como eu já disse, eu vou pegar os consoles em algum momento, mas chegou a hora de fazer essa migração e, definitivamente, 2021 vai ser o ano do PC aqui no canal, né? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí? O que é que vocês estão achando disso tudo? Essa nova geração e tudo? O que é que vocês estão achando? Será que realmente compensa comprar um console novo, né? Pagar esse valor, quase 5 mil, Xbox Series X, PS5, quase 5 mil, consoles esgotados, pessoas comprando por valores até maiores e tal. Enfim, vocês acham mesmo que vale a pena todo esse esforço pra comprar esses aparelhos que oferecem tão pouco ou quase nada, na verdade, né? A experiência que a gente tem nos consoles de nova geração é um pouco superior à que a gente já tem hoje nos consoles atuais. Enfim, fica aí a reflexão, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. A gameplay que vocês viram ao fundo aqui é desse vídeo, caso não tenham visto ainda, recomendo muito que vejam. Gameplay extremamente tática, sem HUD, no modo mais difícil possível. Vale a pena acompanhar. Se você não viu, veja. Eu recomendo. Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membros. Aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vão ganhar vários benefícios por aqui, ok? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa tropa. Valeu, falou. E até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.